Como é que é pessoal? Eu sou o Moto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo ótimo com vocês, comigo está tudo bem. E bem, vídeo 2. Como já viram pelo título, vamos dar uma volta até a Serra da Estrela. Lê à minha frente. Está o meu pai, como habitual, na minha Isduque 125. E nós hoje decidimos dar aqui uma voltinha para estas zonas e vamos subir a Serra da Estrela. Vamos aqui dar um passeiozinho nas calmas. Passámos ceia mesmo há pouco, já estamos aqui a começar a subir um dos caminhos que dá o acesso até à torre. Podem ver, entrámos agora no Parque Natural, a Serra da Estrela. Hoje, por acaso, o tempo é que não está a ajudar muito. Agora até está um bocadinho melhor, mas poderia estar um bocadinho menos de nuvens. Mesmo assim, a vista lá em cima continua a ser linda. Espero que até subirmos, que as nuvens apareçam um pouco, para termos uma vistazinha melhor. E hoje vamos passar aqui o dia praticamente todo aqui para estas zonas. Vamos visitar alguns sítios, vamos dar aqui um passeiozinho nas calmas. Bem, nós ainda não subimos quase nada e olhem já a vista que temos daqui. Pai, a Serra da Estrela de Mota só fui duas vezes ali com a minha Duque. Vim sempre sozinho, é a primeira vez que venho acompanhado. E estas curvinhas para fazer de moto, epá, são fenomenais, simplesmente fenomenais. É mesmo só pena este tempo não estar a ajudar, apesar que, segundo a meteorologia, estas nuvens daqui a uma hora ou duas vão sair. Puxa! Das duas vezes que eu vim com a Duque, eu subi sempre por outro acesso, que é do lado, para quem conhece, o Museu da Eletricidade. Para esta estrada nunca fiz, mesmo. Epá, como é que esta malta tem força para subir a Serra da Estrela de Bicicleta? Bem, agora, vamos dar aqui um pulinho a manteigas. Vamos agora dar aqui um pulinho a manteigas, vamos passar por lá, que eu acho que já fui lá quando era puto, mas já não me recordo. Uau, que lindo! Isto é simplesmente lindo, fogo! Ah, isto não estar aqui o sol, estarem com estas nuvens, estamos aqui com frio! Ei! Ei, olhem-me esta vista aqui, fenomenal! E que vista fenomenal! E nós ainda não subimos quase nada! Uau! E estão estas nuvens, se não, claro que preferimos que tivesse sol até para estarmos mais quentes, que isto aqui já está imenso frio, mas estas nuvens até dá assim um ar diferente, até dá um ar bonito! Sol, finalmente! Pronto, acaba-se a estrada boa! Se uma pessoa se descuida, uuuu! Epa, isto não precisava, era de estar tanto frio! Hoje é dia 31 de julho, estamos quase em agosto, que verão horrível que está este ano! Manteigas para a direita! Siga manteigas! Curvas é o que uma pessoa quer! Olhem-me esta vista daqui! Pai, vou botar o vídeo todo só a dizer para vocês verem a vista, que incrível! Pai, depois o engraçado da Serra da Estrela, é que mesmo vindo cá várias vezes, uma pessoa fica sempre estupefacta com a vista, sempre! Olhem aqui, uma casa no meio do nada! O que é que será que isto é? Parece quase uma casa de um filme! Samos sinceros, não está mesmo a espera que estivesse tanto frio, que nem trouxe as luvas de inverno, trouxe as minhas de verão! Nem trouxe-me as minhas de verão, estão cheias de aberturas para o ar condicionado! Pai, preciso mesmo comprar umas novas! Todas as curvas é uma vista nova e sempre uma vista melhor que a outra! Já estamos a 1400 metros de altitude! E manteigas para aqui! Estas zonas assim também adoro aqui na Serra, quando tem sim estas árvores, esta arvoreda, isto é mesmo giro, giro! E aqui uma vista completamente diferente, aqui com os vales todos cheios de árvores! O tempo já está, já está a ficar bem melhor! Estou a ver já estão a desaparecer, já está mais quentinho! Visite manteigas, aqui estamos nós! Ai que zona gira, adoro assim estas zonas! Onde tem imensas árvores que até aqui só está a sombra, adoro estas zonas assim! Ai estas zonas aqui, adoro mesmo, adoro! A pessoa nem se consegue concentrar nas curvas, sempre olhar aqui para a vista! Que linda, linda, linda! Tantos! Que caravana, motard! Caramba! Tanta mota! Eu com um grupo tão grande, não sei se gostava de fazer! Cais com muita gente, depois há pessoal que acaba de ficar para trás, estou a ter ritmos diferentes, não sei se gostava e também nunca fiz! Mas agora, foi assim com um grupinho, pá pá, seis motardos, adorava fazer uma viagem assim! Pá, eu um dia se puder, se tiver condições, e espero bem que sim! Adorava fazer uma viagem pela Europa de moto, adorava, adorava! Está na minha lista de coisas, quero fazer! Ando antes de morrer! Ah, pois o excelente destas estradas, a Serra da Estrela, é que a maior parte é este alcatrão que é mesmo muito bom, isto para fazer curvas, é mesmo ótimo! Esperemos que ali a Duquesa se aguente bem esta viagem, que não aconteça nada! Ah, para quem não sabe, já fiz um vídeo aí no canal, afasto-o as vezes que as minhas motas já me deixaram a pé, para quem não viu, a Duques já teve imensos problemas, apesar de já ter imensos quilómetros, já vai quase em 30 mil, já teve um problema no motor, levou quase um motor todo novo, já teve problemas com a emaragem, já me deixou para ir umas 3 vezes a pé, esperemos que ela hoje suporte bem! Estar aqui no meio da Serra da Estrela, ter de chamar um roloco para aqui, chato! Ih, esta vista está aqui! E chegámos a Manteigas! Aqui uma cidade, ponho eu, que seja a cidade de Manteigas, aqui no meio da serra, aqui no meio do vale! A malta está aqui, para sair aqui de Manteigas e para ir para outro sítio, pá, morar imenso! Pá, claro, é as vantagens e desvantagens de morar nestes sítios! A vantagem de ter esta vista é incrível, está mesmo no meio da natureza, para esta vantagem que é um bocadinho afastado de tudo! É que a Manteigas também é muito giro, está aqui bem organizada! Estamos aqui no meio da vila, olhamos em frente lá para cima só vemos serra super alta, só vemos serra, que vista engraçada! Nós olhamos à volta, é serra para cima, serra para baixo, rio Zezer, ponte gira! Que água limpa, não sei se conseguem ver na câmera! Vamos a andar sem GPS, vamos só andar aqui pelas placas, estamos só a descobrir! E aí, esta estrada aqui que linda! Estas aqui de serra de mata são tão lindas, mas tão lindas! A estrada aqui parece mesmo que é do meio do nada, pá! Sem dúvida que uma pessoa aproveita muito mais de moto do que de carro, do carro que não ia ver tanto, é outra cena mesmo! Objetivo neste momento! Um parquezinho para comer, estamos cheios de fogo! Vejam lá, como é que num espaço tão pouco, praticamente nem um quilómetro, passámos de uma paisagem bué bosque, bué mata, para um sítio completamente diferente, super giro! Super mais aberto, super mais amplo! Pais, na mesma viagem, na mesma volta, vemos imensas vistas diferentes, pá! Que incrível, é incrível! Ah, mas ainda bem que o tempo melhorou, viram como é que estava o tempo quando nós estávamos a subir a serra no início? Agora, nem uma nuvem se vê, salzinho super limpa, está muito mais agradável, está muito mais calor, pá! Que incrível! Foi isto é que, é super lindo! Que vista soberba! Eu nem sabia que isto existia aqui, assim tão amplo! Olha-me a Raptor! Esta também é linda! Bora! Olha! Não! Queres ver? Pronto, o modo é que a minha tem que avariar também E agora? Tentado em porrão Ah peraí que isto vai para o vídeo, eu não estou a gravar porquê Ah não, eu estou a gravar Bem pessoal, estamos completamente no meio da serra Estamos completamente no meio do nada Liberámos aqui as motos para tirar umas fotos E a 07 achou que era o momento ideal para deixar de trabalhar Ou seja, o que é que está a acontecer? Ela está aqui muito bem, está desengetada Tento ligá-la Ela vai abaixo e faz aqui um barulho aqui de trás Que eu não sei o que é que é Não sei se isto é bateria, mas é bateria fraca Para agora o que é que vou fazer? Aqui até está a dizer que dá erro Vou tentar ligá-la de em porrão, não é? Porquê que estas coisas acontecem sempre longe de casa? Já esta foi no Piodon que avariou Esta no meio da serra da estrela Agora é o momento ideal para avariar Epa puta que pariu Ah ia ver se pega de em porrão Vamos lá ver se este em porrão vai ao sítio Tem aqui uma segunda estratégica Ganhar um bocadinho de lance Ok, trabalhar trabalha O princípio deve ser só da bateria Sai nestas motos ligadas de em porrão não é nada bom Bem isto agora é andar um pouco com ela Para ver se carrega e depois ver se dá Para estar na torre mesmo não é? Sim sim, paramos a estar na torre O problema é que isto foi completamente do nada Ela nem avisou que a bateria ia dar o berro nem nada Foi simplesmente Já estamos fartos de andar aqui Já estou fartos a ligar, a desligar normalmente Agora ali simplesmente desliguei Ia para me ter a trabalhar Fiz aquele burro que vocês estavam a ouvir Se o único problema for a bateria Que está estragada Não há sim problema muito grave Chato já ter de chamar o roboco para aqui Mas felizmente acho que não, deve ser só a bateria Entretanto, problemas à parte Epá, olhem-me só para isto Olhem-me só para isto Que sítio lindo Que sítio lindo Lindo e super diferente do normal Que eu alguma vez vi Epá, isto é incrível, incrível Olhem aqui a vista toda do Val Peraí, eu até vou voltar para trás Para vocês verem, é melhor Olhem aqui esta vista incrível Porque ela foi a estrada toda que fizemos E aqui toda a vista para o Val Glaciar Epá, que lindo 1500 metros de altitude já Olhem aqui à esquerda Já dá para ver quase tudo E finalmente chegámos Finalmente chegámos à famosa torre Ponto mais alto de Portugal continental Fogo é vista aqui de cima Qualquer lado que se olhe Isto está é um gelo aqui em cima Vocês não têm a noção Olhem, parei a moto e nem me apercebi Que ela pode não pegar E aqui eu não tenho... Ai, espera Será que vai pegar? Vamos lá ver Se foi só a bateria que descarregou ali Por algum motivo E agora já tinha carregado Ainda bem Bem, vamos lá ver Ok Ok, ok, ok Estamos bem, estamos bem Isto agora, nós estamos a arranjar Um sítiozinho para bancar Para mim é que comemos aqui Ok Visto que em princípio ela está a pegar Vamos a bancar aqui as motas E vamos comer aqui a pá com esta vista É incrível É apenas estar um bocadinho frio Mas Que vista fenomenal daqui Tu sabes que eu nunca desisto I just been keeping my distance Se for para a cultura ou invisto Mas I just wanna be different E assim eu vou Seguindo Tu sabes que eu nunca desisto I just been keeping my distance Se for para a cultura ou invisto Mas I just wanna be different E assim eu vou Seguindo E assim eu vou Seguindo Já sabes que se cair Eu vou me levantar de novo Porque há maquetes my fly Eu vou apanhar o meu voo Mentalidade Quem quer conquistar o mundo Estou Se for para ser vai ser tudo Não me contendo com o povo Bem, como já viram Já comemos aqui as nossas sãs Já tomamos um cafezinho A vista daqui é simplesmente incrível Aqui no ponto mais alto Portugal continental Muito lindo Mas está imenso vento Está imenso frio E vamos descer Para ver se aquecemos um pouco Bem Ver se aqui a 07 vai pegar Esperemos que sim Ah, está bom Todos os problemas também da moto Sejam Sejam a bateria velha Estragada Apesar do frio do vento Valer-me muito a pena Dá aqui esta voltinha E vir até aqui ao topo Para ver esta vista Esta vista é simplesmente magnífica Olhem-me para isto Segundo a 07 Estão 11 graus Aqui em cima Nós agora Vamos já descer Só que vamos descer Por um sítio diferente De onde subimos Para não fazermos O mesmo percurso Este vale aqui também É muito lindo mesmo Faz ali aquela abertura em V Para depois de ver tudo Que giro Dá para vir aqui Montes e montes de vezes E sempre que viermos cá Vamos ver uma cena nova Vamos ver um ângulo Que não vimos Vamos ver sempre algo diferente E eu no início do vídeo A gozar que ali a Duque É que achava que não ia aguentar E o que aí quase que me deixou a pé Foi aqui a 07 Se eu morasse aqui Perto da Serra da Estrela Acho que vinha para aqui Todos os dias Dá um passeio de moto Se vocês nunca vieram À Serra da Estrela A sério Venham Vale a pena Mesmo se sejam de uma ponta Assim mais longe do país Mais afastada aqui desta região Compensa a viagem Compensa Então se andarem de moto E nunca vieram cá Pá venham Bem pessoal Acabámos de chegar a ceia Já descemos a serrinha toda Foi um dia Muito bem passado Muito bem passado mesmo Adorei muito esta volta Nunca tinha ido por este caminho Gostei mesmo bastante Espero que vocês também Tenham gostado do vídeo Já sabem Aproveitem estes dias Quando tiver bom tempo Partem-se mal E até Ao próximo vídeo